Você tá bom? Espero que você esteja maravilhoso. Vou te mostrar um apartamento hoje que é o ARC. Minha intenção nesse vídeo não é te vender, é óbvio que se você quiser comprar, né? Também dá um jeito. Mas aqui eu quero hoje mais reagir ao apartamento, falar da minha percepção como um possível cliente, um morador de um imóvel desse, tá? Vou mostrar bastante a decoração, porque eu sei que tem muita gente que me assiste, porque às vezes tá num momento de procurar decoração pra casa, gosta de ver os móveis, gosta desse conteúdo, então eu vou explorar bastante isso. Esse apartamento aqui é da Opus, né? E esse é o decorado, eu não estou na torre, é um apartamento em lançamento, e normalmente eles utilizam a arquitetura do Léo Romano. O Léo Romano é um cara que eu admiro pra caramba, um arquiteto renomado aqui de Goiânia. Eu moro no mesmo condomínio que ele, inclusive hoje cedo a gente tava treinando junto lá na academia. Cara, gente boa pra caramba e um talento absurdo, né? Eu gosto muito do estilo de decoração do Léo Romano. Ele utiliza muita madeira, vários dos móveis. Aqui eu não vou ter certeza, mas ele tem vários móveis assinados dele, né? Esses aqui eu não vou saber falar, mas tá bonito. Deixa eu ver aqui. Ah, que que é esse aqui? Ah, é do Léo Romano. Aí, ó. Olha que mesa linda. Bonita demais. Deixa eu sentir pra ver se é bom. Que móvel. É bacana, tem toda a questão da estética, né? A gente tem que... Ele compõe o ambiente e tudo mais. Só que a sensação tem que ser boa também, né? Sensação ao toque. Eu sou muito sinestésico. Então, eu gosto muito de sentir as texturas e o conforto, óbvio. Tem que ser muito confortável. Gostei da cadeira, gostei da altura da mesa. O detalhe do tampo bem bonito. Muito sofisticado, né? Isso aqui é um apartamento com mais de 200 metros quadrados. Essa parte do living aqui ficou gigante. Deixa eu pegar nessa direção. Olha isso aqui. Cozinha, então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Se eu for considerar aquele só um ambiente. Praticamente cinco ambientes em uma sala. Pensa. Olha o tamanho disso. Pra você que gosta de morar em casa. Um apartamento desse aqui, eu acho que atende, né? Eu, pelo menos, assim, a minha preferência é pra casa. Mas um desse aqui me... Ele ganha meu coração. A cozinha no estilo americano. Agora, vamos ver uma questão de usabilidade. O que que você prefere? Você que tá me assistindo. Você prefere uma cozinha no estilo americano? Que é essa onde você tem a integração da cozinha com o resto dos ambientes. A cozinha aberta. Ou você prefere, por exemplo, um fechamento. E aqui tem como, tá? Por exemplo, a gente conseguiria colocar um daqueles painéis. Com uma porta de correr aqui. Talvez uma porta de correr até com algum espelho. Alguma coisa nesse sentido. Pra isolar esse ambiente. Posso isolar a cozinha. Ou posso isolar essa parte toda de cá. Com porta de correr é bacana. Que aí, por exemplo, você quer usar aberto. Você joga ela pra lá. Aqui são armários. Olha. Dava um jeito. Provavelmente, a gente tem como, inclusive, se precisar. Dá pra embutir essas portas aqui. Porque como aqui é armário. Eu acho que permite. Então, seria uma porta que ela pode ficar totalmente aberta. Ou você joga ela toda pra dentro. Aqui eu tô imaginando, tá? Não tenho certeza. Mas imagino que dá porque tem um armário aqui, né? A área de serviço. Ficou bem bacana. Uma baita de uma área de serviço, né? Nos decorados até aqui, as áreas de serviço são bonitas, né? Normalmente, na casa da gente, não é assim, não. A gente... Eu lembro de uma corretora que falou que é o salão de jogos, né? Pega a bagunça, você joga aqui dentro. Laje técnica. Área de serviço, boa. E essa porta aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de passagem íntima. Passagem íntima te leva, normalmente, da área de serviço e da cozinha pros ambientes íntimos, né? Que são os quartos, essa sala íntima, sem precisar de passar por lá. Como é que funciona essa parada? Às vezes você tá aqui recebendo amigos, você tá fazendo um jantar, você tá fazendo alguma coisa. E aí, você tá com as meninas lá no quarto, pra ninguém passar direto aqui pela sala, pra ninguém pegar uma água, pegar alguma coisa na cozinha, ele passa ali por dentro, né? Então, essa passagem íntima é bem bacana. Um atalhozinho que a gente pega ali. Dica, o gourmet. Deixa eu sentar na cadeirinha aqui, pra ver se é confortável. Boa. Sensação boa. Não é tão macinha, mas essa telinha. Isso aqui voltou pra moda, né? Isso aqui era antigo pra caramba. Como que chama isso aqui? Fibra? O que que é? Cadeira muito gostosa também. Bem confortável de sentar. Aquela lá, obviamente, é mais. Mas essa aqui é boa também. As costas apoiam muito bem. Churrasqueirona bruta. Deixa eu ver. Ah, isso aqui é de nox. Eu tenho churrasqueira de nox lá em casa. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um vídeo da Opus, e aí, do meu vídeo do TikTok, eu passei na frente da churrasqueira. O dono da marca entrou em contato comigo, me deu duas churrasqueiras, né? Pra eu fazer, pra usar meus vídeos, né? Pra fazer uma troca de publicidade. Isso era alguns anos atrás. Utilizo a churrasqueira até hoje. Olha só que sofá lindo. Eu amo verde. Olha aqui. Esse decorado, na verdade, ele tem muita composição de verde, né? Vocês já repararam que eu uso muito? Olha aqui. Eu sou fã de roupa verde. Tem tênis verde, tem muita calça verde. Então, tô me sentindo em casa aqui. Sofá. Vamos ver se ele é bom. Gostoso. A textura. Olha só. Textura boa. Aquele detalhe no pé do sofá ali, você reparou? Olha só. Diferente, né? O pé dele, na verdade, é bem diferente. Essa poltroninha aqui. Vamos ver como é sentar nisso aqui. Gente, ó. Eu, pela primeira vista, olhando, eu achei que seria desconfortável. É confortável pra caramba, você pira. Olha só como é que é o apoio das costas, mas ficou muito ergonômico. Não tô fazendo propaganda dos móveis, não, tá? Não tem... Isso aqui não é publi, não. Isso aqui eu tô reagindo mesmo, porque eu tô gostando. E eu sou chato, viu? Eu sou sinestésico. Ficou muito bonito isso aqui também. Vista do apartamento. Totalmente gigante, né? É o tamanho desse vão de vista. Aqui é uma simulação do que seria a vista do prédio em si, né? É o Vaca Brava. O nosso parque ali do lado do Goiânia Shopping. Cartão postal da cidade. Tá usando muito desse tecido mais... Mais grosseiro, né? Gostoso. Olha aqui. E esse tapete, caramba! Olha que tapete lindo. Esse detalhe que eles fizeram aqui. Olha... Como que ele fez isso aqui? Isso aqui é no gesso e depois pintou por cima? Essa conexão pra fazer esse... Esse efeito. Olha isso aqui. Olha lá. Curvo. Muito bom. Lindo. Vamos ver os preços das coisas. 325. 610. Vamos ver esse aqui. 355. Olha só. O preço das brincadeirinhas. Tinha que ter o dos móveis, né? E eu tô na fase de comprar móveis. Pensa num trem caro, gente. Deixa eu sentar nessa poltrona aqui. Vê se ela é boa. Nossa. Essa é gostosa. Te abraço, assim. Que delícia. São móveis, assim, bem sofisticados, né? Um banquinho rústico. Pra não perder a identidade. Goiana. Essa bolachona aqui é boa pra caramba também. Sofazinho. Como os pés ficaram bem pra dentro. Parece que ele tá suspenso, né? Olha que massa. Cadê ele aqui? Vou sentar no... Hoje eu tô... Vim aqui pra experimentar móveis. É o que eu tô te falando. Esse vídeo aqui eu não tô fazendo ele na intenção de vender o apartamento, não. Só quero te mostrar e de repente... Um balanço... Esse balanço eu não... Não vou sentar nele, não. Não sei se ele é sentável, não. Mas ele é bonito, né? Detalhe... Em couro. É... Gostei. Olha o tamanho. Aqui vocês repararam, né? É um... Um hall privativo. Então, o elevador vai parar dentro do seu apartamento. Os eletrodomésticos. Fogão de indução. Outro fogão. Uma boca só ali. Vamos ver o que que a gente tem aqui. Tramontina e Eletrolux. Olha... Eu não sei... É... Eu recebi um feedback esses dias. Tem alguns eletrodomésticos. De linhas mais... Umas linhas importadas muito tops. Que são eletrodomésticos muito bons. Normalmente o pessoal coloca em maus de luxo. Só que você sabe o que que é difícil às vezes? Questão de manutenção, gente. Às vezes, assim... Tem algumas coisas que são semanas pra chegar a peça. Então, é algo que a gente não para pra pensar, né? Tipo assim... Ah, vou comprar porque é bom e que é maravilhoso. Só que você não pensa que pode dar uma manutenção. Então, eu lá em casa... Estou optando por... Eletrodomésticos topo de linha das coisas que são daqui. Das linhas nacionais. Que lava maravilhoso. Muito verde. Ó, espelho no teto. Deixa eu ver como que é isso aqui. Esse... Eu posso chamar isso aqui de ripado? O que que é isso? Não é ripado porque não é a ripa, né? Retinha. Como que chama isso? Eu não sei. Sei que é bonito. Aqui ficou a sala íntima, né? A parte íntima do imóvel ficou bem separadinha. Então, aqui a gente tem uma sala íntima. Sala de TV com um pequeno escritório. Olha que delícia, gente. Eles esbanjarem nessas poltroninhas, né? Você viu que tem várias dessas. Sofazinho deste lá. Aqui eu colocaria um sofá mais... Com cara de... Aqui é um sofá de cinema mesmo. Não sei. Confortável também, mas... Não sei. Esse detalhe da curva no gesso aqui com a pintura por cima. A pintura de... De... Isso aqui é pintura de quartos? Ficou bonito demais, gente. Isso aqui ficou sensacional. Preciso conversar com o Léo pra ver como que faz essa parada. Isso aqui eu gostei. Diferentasso. Aqui é aquela passagem íntima que eu te falei. De cá começam as suítes. Então a gente tem a primeira suíte daqui. Suíte muito boa. Eu tinha sempre uma queixa dos decorados. Em que as camas... Eu gosto dessa cama mais baixa. Mas normalmente elas vinham com... Ela vinha até... Isso aqui era tudo madeira e com ponta, cara. Eu ficava no medo de bater aqui no dia a dia. Porque você acorda à noite, você tá meio sonolento, vai no banheiro. Rumava a quina aqui. A canela na quina. Mas aqui, ó. Eles já começaram a corrigir isso. Olha, mais uma poltroninha verde. Cadeira, né? Olha que delícia, gente. E é bonito demais. Armários. Bem discreto, bem clean. Armário de cá também. Sem puxador, né? Só no toque aqui. Revestimento até o teto. Alguns mármores, né? Alguma pedra. Esse parcelanato revestido. Ah, acetinado, ó. Muito bom. Você vê que são quartos muito grandes, né? Essa parada do portal aqui na porta subindo até lá em cima. Ó, é da Finarte. Ficou muito joia. Lá em casa eu me arrependi de não ter feito porta que vai até o teto. As minhas portas dão a sensação de que ela é baixinha. A porta é linda, mas ela ficou com a sensação de que é baixinha. Aqui pelo menos ele completa, né? Aquele pedaço ali com o mesmo material que acompanha o portal. Aqui é sua suíte, já volto nela. De cá, a gente tem outra suíte baita, né? O que que tava acontecendo antes? O pessoal tava construindo alguns apartamentos que vinham com uma área de... Área social muito boa, só que aí chegava nos quartos e não era proporcional. Tipo assim, os quartos muito pequenos, né? Aqui agora você vê que são quartos muito generosos. Porque eu nem cheguei na suíte principal e você tem dois quartões gigantes que a gente já passou. Esse apartamento aqui tá em situação de lançamento, tá? Falei que eu não ia vender, mas... Não tem jeito, é porque assim, igual eu te falei, se você quiser comprar, né? Fica ali no Vaca Brava. Armário de cá, esse mesmo estilo de armário, sem puxador. É meio estranho, né? Mas assim... Mas é bom. E aqui, a suíte principal... É uma senhora suíte, né? Olha isso aqui. O armário ficou... Aqui ficou bonito. Olha isso aqui. Isso aqui é o armário. Sensacionei. Aqui ele tem um detalhe, que é tipo um... Parece um linho, mas é meio emborrachado. É como se fosse um papel de parede. Parece. A sensação de toque é aquela sensação de papel de parede. Aqui o camarim, né? Essa mesinha aqui, essa paradinha aqui, nunca tive isso nos meus quartos. Nesse meu quarto agora, que é da minha casa nova, vai ter. Então, não sei a usabilidade. Sendo sincero pra você, eu não sei se é comum utilizar. Vou saber dar esse feedback a partir de agora. Mas eu acho um charme. Essas mesas do Léo Romano, com essa perna que ele chama bailarina. Essa linha bailarina é bonita demais. Olha isso aqui. Que imóvel sofisticado. Olha a delicadeza dessa... Dessas pernas. O cara é bom mesmo. Ah, paradinha aqui pra calçar, né? Muito lindo. Olha só o tamanho desse quarto. Os espelhos, muito charmosos também. Aqui, a camona tatame. Aqui, já. Rapaz, a imaginação vai lá no... Agora, dá mais um look no seu quarto aqui. Essa iluminação ficou linda também, né? Meu Jesus. Agora, a sala de banho pra completar. Essa aqui. Ó, armário de fora a fora. Aqui dentro. Muito armário. Então, não é só aquilo. Talvez a pessoa, não. Um quarto desse tá... Um quarto de um apartamento desse, com pouco armário. É porque eu não tinha mostrado essa parte de cá. Olha essa sala de banho. Com esse... Esse banquinho aqui de... De espera. Olha isso aqui, gente. Não. Você tá doido. É delícia demais. Nossa. Olha aqui. Duas cubas de sobrepor. Cuba central. Isso aqui ficou... Nossa. Que bom gosto, gente. A banheira de imersão. Aquela duchinha pra você... Aqui. Já imagina. Você tá doido. Muito lindo, gente. Sensacional. Apartamento impecável. Pensa no... Nos detalhes. Eu gostei. Ele usou esse revestimento em vários lugares do apartamento. Muita pegada pro lado do verde. Olha. Ganhou meu coração. Gostei demais. Esse aqui é o Opus Arc. É... Eu falei que não queria vender, mas assim... Se você se interessou... Pode falar com os nossos corretores. Ainda temos unidade, tá bom? E aí? Me dá um feedback desse vídeo. Hoje eu tava... Eu vinha... Eu já tinha filmado esse apartamento. Eu falei assim... Não, eu vou lá. Eu quero só ver a decoração. Quero passar por lá. Curtiu? Tamo junto. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.